O estágio engloba atividades de aprendizagem profissional, social e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de trabalho. Hoje, o Em Dia com a Justiça mostra a primeira matéria de uma série de seis, em que o universo do estágio foi investigado a fundo por nossas lentes e pelo faro aguçado dos estagiários do setor de comunicação social do Tribunal de Justiça. Durante a graduação, o estágio é a melhor opção aos que buscam adquirir a primeira experiência profissional. É o caso da estudante do oitavo período de direito, Laís Góes, que já estagiou no sexto juizado da capital e hoje está lotada na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Alagoas. Laís conta que no começo se sentiu insegura, mas que hoje encara a oportunidade como meio de contribuir com a missão do judiciário. No começo, assim, senti um pouco de insegurança por ser a minha primeira experiência como estagiária. Ouvi as necessidades da sociedade, no caso, quando eu estava no sexto juizado. Foi muito bom, assim, de poder contribuir de alguma forma. Casada e mãe de três filhos, Laís precisou reorganizar seus horários para se dedicar melhor à tripla jornada. O estágio, a princípio, lá no sexto juizado, era pela manhã. E à noite, assim, geralmente eu estou em casa para conciliar com os filhos, marido. Atualmente, 241 estagiários de direito atuam no Poder Judiciário de Alagoas, desempenhando atividades no Tribunal de Justiça, nas varas e nos juizados. A juíza responsável pela coordenação de estágio da Escola Superior da Magistratura de Alagoas explica como é realizado o processo seletivo para o estágio de direito no Judiciário Estadual. A seleção se dá através de uma prova objetiva, com 50 questões, onde constaram questões sobre direito constitucional, direito civil e processo civil, direito penal e processo penal. Então, são questões objetivas, múltipla escolha, e o candidato, a partir de se acertar mais do que 50%, ele é aprovado e é feito pela ESMAL, exatamente. Hoje servidora do Tribunal de Justiça, a ex-estagiária Moacira Rocha, admite que o trabalho desenvolvido durante o estágio na 23ª Vara Cível foi determinante para sua contratação. Tudo isso eu devo ao início, ao estágio da ESMAL, os dois anos que eu passei sendo estagiária da ESMAL, alugar outros caminhos que ainda estão por vir.